A comemoração dos 94 anos do Ipiranga não foi da forma que os torcedores queriam. Isso porque o Canarinho empatou em 2x2 com o Sam Borja na segunda rodada da Copa Vianney Carlet. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado e com o Ipiranga buscando armar jogadas de ataque. A rede balançou com um esquilo. Após um cruzamento de William Ribeiro, o Camisa 9 chutou e balançou as redes no Colosso. O placar ainda foi ampliado com Fidelis. No segundo tempo, o Sam Borja buscou o resultado e descontou com o Eto, que se livrou da marcação e sem chances de defesa para o Rodrigo, marcou o gol dos visitantes. E com um golaço, Shalom empatou para o Sam Borja. O empate, às vezes é bom, às vezes é ruim. Ainda mais em casa, quando a gente já estava com dois gols à frente. Infelizmente, acabamos tomando esses gols, mas não tem o que fazer. Melhorar para não poder acontecer isso mais. O próximo desafio do Ipiranga será no próximo domingo, às 11 horas, quando a equipe perestinense enfrenta o Internacional no CT Morada dos Quero Queros.